E cá estou eu com um olho pronto e o outro sem nada, não estou com base, com maquiagem nenhuma, porque realmente é uma inspiração para fazer os olhos, né? Então eu já vim com um olho pronto, todo pronto, só não passei a máscara de cílios, e é esse olho aqui que eu pretendo usar no Natal, é um olho bem fácil de fazer, vocês vão se surpreender com a rapidez e a facilidade com que eu vou fazer, e se vocês tentarem também, com certeza vocês vão conseguir fazer. Então eu vou mostrar para vocês os produtos que eu vou usar, eu vou começar com esse pigmentador da Caterine Hill, com o dedo mesmo, Eu vou dar batidinhas e espalhar por toda a pálpebra móvel e abaixo da sobrancelha, é para ficar bem assim mesmo, tá? Bem esbranquiçado, não tem um dó. Pronto, olha aí. A base está feita. Agora eu vou começar com esse pincel, eu acredito que a marca é Lanossi. Ele é um pincel bem grandinho, para esfumar, e ele é perfeito para esfumar, é porque ele é grande, né, então ele não marca tanto. Então, eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, é de coco. E eu vou usar esse marronzinho aqui. Esse marronzinho aqui, para fazer esse fundinho marronzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Então, eu vou pegar aqui em cima, eu vou olhar aqui para o meu espelho, colocar até ele para o lado de cá, que aí vocês conseguem ver. Com o olho meio aberto, eu vou marcar o côncavo, com a mão bem leve, eu vou ir pegando, né, um pouco de sombra, e vou ir marcando o côncavo e trazendo para o canto externo do olho. Olha como marca bem, por causa do pigmentador, né, uma dica é, para quem tem a pálpebra caída, é fazer isso aqui, ó, ou de dentro para fora, ou de dentro para fora, ou de fora para dentro, puxando para cima, né. Nunca trazendo sempre para baixo, porque aí o olhar vai dar a impressão de mais caído. Então, façam esse movimento para cima e para dentro, tá? Vou trazer até aqui. Eu gosto de fazer essa parte do, eu gosto de fazer essa parte do côncavo e da base com o olho meio aberto, porque aí eu consigo ver até onde ele vai aparecer, vocês entendem? Porque não adianta vocês esticarem todo o olho, fazerem um monte de careta, e quando abrir o olho, não aparecer a sombra, né. Então, nem que vocês subam até aqui em cima, perto aqui da ponta da sobrancelha, mas tem que aparecer essa sombra, tá? E eu vou puxar aqui. Sempre para fora. Vou limpar aqui, pincel na toalha. E agora eu vou usar essa cor aqui, mais escura, que vai ser para marcar mesmo o côncavo e dar uma profundidade. Ó. Pressionadinha. E vou esfumar bem leve, trazendo para dentro, ó. Aqui, para dentro. Aqui, para dentro. Basicamente é isso, que é a função dessa base... Basicamente essa é a função dessa base marrom, é trazer profundidade. Agora eu vou fazer a base e o fundo para o glitter que eu vou usar, que vai ser essa cor aqui. Aqui, é uma cor fina, acredito eu. Mesma coisa, ó. Vou depositar... E vou esfumar. Esse movimento de vai e vem que eu faço é bem leve, tá? Então, vocês do outro lado da tela e estão olhando, devem estar pensando, nossa, mas parece que está forçando. Realmente é bem leve, tá? O glitter que eu vou usar é esse aqui. Da Vult. Eu já abri ele, tenho espalhado ele aqui num... Aqui numa paletinha. E quem tiver cola, para colar glitter melhor, eu vou usar um pouco do pigmentador bem aqui no meio, tá? Para ele, supostamente, fixar um pouquinho. Com o dedo mesmo, olhem que lindo que ele é. Eu vou depositar. Não tem mais nada no dedo, tá ok. Eu vou deixar ele bem concentrado aqui, porque quando a gente abre e fecha o olho, normalmente ele gruda em cima, gruda embaixo e ele mesmo se espalha, tá? Se a gente ficar batendo, 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 provavelmente a gente vai tirar a sombra de baixo e ainda vai espalhar a cor e acabar estragando aí o nosso esfumado, né? Então, essa seria a base do olho e o olho pronto. Agora, com o pincel língua de gato ou para corretivo, eu vou pegar aqui um iluminador da Max Love. Ele é branco. Realmente branco. E vou marcar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar ele aqui. E com esse pincel de esfumar, eu vou espalhar. Por que com o pincel de esfumar? Porque aí ele não vai ficar tão marcado, né? Então, esse aqui é o olho pronto. Realmente é um olho muito rápido, né? Eu acredito que em minutos eu fiz. E é um passo a passo bem completo que vocês também, com certeza, vão conseguir fazer. Delineador, meu gatinho da boca rosa. Sempre começo assim, marcando. Como eu tenho a pápibra caída, eu faço ele sempre bem pequenininho. Pequeno e fino, né? No caso. Ele é um delineador que... Por si só, ele faz o delineado. Sério. Eu gosto muito desse delineador. Tô tentando esconder o sol aqui, mas não tá fácil. Tá chegando. Infelizmente, vai ficar essas manchinhas de sol no meu rosto. Mas vocês têm que focar daqui pra cima. Tá? Eu vou tentar dar mais um zoom. É isso aqui que vocês vão conseguir visualizar. Vou passar a máscara da boca rosa também. É a meu volumão. Eu tô gostando bastante de passar ela... Com a parte curvada. Assim, nessa posição. Encostou bem. E pisca. Eu, particularmente, não gosto muito de cílios postiços. Me cansa bastante. Então... Essa máscara alonga muito. Ó. Um olho. E o outro. Nessa posição. Encaixou. Piscou. Encaixou, piscou. E vem fazendo o movimento junto com a máscara. Pra cima. Quando vocês fizerem esse tipo de maquiagem com glitter e sombras escuras, tentem sempre fazer o olho primeiro. É uma dica de maquiadora mesmo. Do curso de automaquiagem que eu fiz. Por causa da questão de que no momento em que tem que começar a cair glitter, sombra preta, enfim. Tudo que tem que cair, né? Pra baixo. Vai cair em cima do quê? Da olheira, né? E a olheira, em vez de ficar corrigida, ela vai ficar manchada. Então, assim. Esse é o olho. Essa é a proposta, né? De olho pro Natal. Que eu trago pra vocês. E que provavelmente eu vou usar como inspiração pra mim também. Então, o meu olho praticamente já tá pronto. E eu espero vocês no próximo vídeo pra fazer a preparação de pele comigo.